E o Trudimão saiu do estúdio para dar uma visitada no maior comércio a Céu Alberto do Maranhão. Sabe de quem eu estou falando? Estou falando da Rua Grande. E ó, a gente vai tirar várias dúvidas suas. Você, consumidor, tem dúvidas? Mas não sou eu que vou explicar não. Vem para cá, Duarte. Tudo bom, Duarte? Tudo bem, Aécio. Bom dia, pessoal. Pronto, a gente vai responder dúvidas dos nossos telespectadores que estão por aqui na Rua Grande. Vir aqui para a Rua Grande é excelente para estar onde o consumidor está. Não só para responder essas dúvidas, mas também para identificar algumas práticas abusivas que nós vamos juntos corrigir. Muito bem. Então vamos lá? Vamos começar a fiscalizar. Duarte, às vezes a gente está na rua, a gente acaba comprando, consumindo um lanche. O que a gente deve observar como consumidor? É muito importante que o consumidor tenha cuidado com as condições de higiene. Como vocês podem observar aqui, é muito comum aqui na Rua Grande ver vendedores ambulantes de alimentos, como por exemplo, bike lanche. Você observa que aquela mão que recebe o dinheiro é a mesma mão que pega o alimento. Então o consumidor deve tomar cuidado, pois ingerir alimentos dessa forma com certeza atingem a sua vida, saúde e segurança. Então não é recomendável que você compre nesses locais, pois vai atingir um bem maior que a sua vida. É muito comum que, por exemplo, as compras, produtos que valem aí custam R$ 3,99, R$ 39,90. Fica faltando aí um troco de R$ 10, R$ 15, R$ 12 centavos, valores que alguns deles não são exatos. Então o consumidor acaba suportando esse prejuízo, o que é um grande erro. O consumidor tem direito de receber o seu troco na exata medida. Você, o consumidor, deve exigir da empresa e não deve aceitar balinhas. É porque, tipo, eu vou chegar lá na tua empresa, ah, mas falta tanto, eu vou te dar em balinha e eles não vão aceitar. Não vão aceitar. Agora, digamos que a empresa não tenha troco, não tenha aqueles R$ 12 centavos, aqueles R$ 8 centavos exatos. A empresa deve dar a mais. Se não tem R$ 12 centavos, vai dar R$ 15 centavos. Se não tem R$ 8 centavos, vai dar R$ 10 centavos. O que não pode é o consumidor suportar esse prejuízo. E é isso que a gente está acompanhando aqui para ver se o direito do consumidor a esse troco está sendo respeitado. O consumidor não pode ter timidez. Olha, a compra dela aqui, deu quanto? Quanto? R$ 130,00. É um valor exato. Então dificilmente vai ter problema com o troco. Pagou R$ 26,00, né? Então o teu troco foi exato, não é isso? Deixa eu ver aqui. Está certo. Está certinho? Então está tudo certo, recebeu o troco exato? Nenhum problema? Tem nenhum valor. Valor fechado. Então é bom até falar isso aí para facilitar o troco, o trabalho com valor exato. No caso vocês trabalham com valores exatos, não é isso? Correto, isso. Que acaba não deixando aqueles R$ 100 centavos, né? Exatamente. Exatamente. Na hora que acontece, a coisa certa você tem que parabenizar. Parabéns. Continue assim, respeitando o consumidor que você vai longe. Então vamos procurar alguma abusividade para tentar correr. Vamos lá. E o povo também tem dúvidas de como superar o superendividamento. Não é isso, minha amiga? Eu estou com a... A Cristina. Cristina, será, será o quê? Será que você vai driblar o superendividamento? Ah, eu queria saber como é que eu faço para parar de gastar. A mim sou terrível. Meu Deus do céu. Fala, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Gasta demais. Duarte, ela gastou muito, meu irmão. E agora? Olha, Cristina, é muito fácil você não gastar muito. Primeira coisa é você só comprar aquilo que você de fato precisa e que você pode pagar. É importante você também se ver livre desses cartões, já que você reconhece que é uma consumidora compulsiva. Guarda o cartão, esconde o cartão, quebra o cartão para que você não tenha uma dívida que onere o seu orçamento. É muito importante que você faça isso. Mas eu pergunto, você tem muito cartão? Cartão de crédito, débito? Não, mas é débito. Mas o que te motiva a comprar? Tu entra na loja e tu fica meio olhando para o lado? Poxa, gostei. Aí eu fico, não vou gastar, não vou gastar. Acabo gastando. O que ela tem que pensar nessa hora, Duarte? Ela tem que pensar que ela tem dívidas habituais, dívidas que são realmente necessárias, que haja onde implementa, que haja o pagamento, como por exemplo, conta de luz, conta de água, as compras da semana, do mês, para manter os alimentos dentro de casa. E aí depois que pagar essas dívidas, então somente ela vai começar a buscar aqueles bens supérfluos, que não são bens necessários, que é uma compra de uma roupa, uma bolsa, aquelas coisas que você acaba gostando de olhar nas vitrines. Vai querer ficar no escuro? Não. Vai querer ficar com fome? Também não. Então economiza, viu? Obrigado, viu? O importante é só fazer, pode filmar ali, 12,59 deu a compra dela, né? Vamos ver o troco que a senhora vai receber. A senhora pagou quanto? A senhora pagou 20 reais. Olha ali, ali dá para ver direitinho, pagou 20 reais e custou 12,59. Agora vamos ver quanto é que vai receber. Posso ver se a senhora está recebendo o troco direitinho? Vamos lá, olha aqui. Vamos botar aqui em cima da mesa. Ela pagou, custa 12,59, pagou 20 reais. O troco correto é 7,41 reais. Ela recebeu 5, 6, 7, 10, 20, 30, 40. Minha senhora, tudo bem? Qual o seu nome? Não pode dar entre mim, mas eu posso falar aqui. Cadê um centavo dela? Não tem um centavo? Não tem um centavo. A senhora vai deixar um centavo ficar aí? Eu vou fazer o quê? Não, não vai deixar não. A senhora tem que exigir. A senhora tem que dar então cinco centavos para ela, porque não pode ela ficar no prejuízo. Cadê o gerente? Está aí o gerente? Não, precisa chamar o gerente aí então. Tem um gerente aí, moça? Eu estou com prejuízo. Mas olha só, olha só. Consumidora, qual é o teu nome? Lúcia. Lúcia. A Lúcia, ela ficou de receber um centavo. Parece pouco, né? Mas de um centavo, um centavo, um centavo, centenas de consumidores são lesados, são enganados por dia. Nessa loja aqui, o gerente não está, a vendedora está respeitando as ordens da empresa, mas você, consumidor, tem que exigir. Não pode ter tanta pressa assim não, porque quando faltar um centavo, ela não vai vender para a senhora. Tá bom? Consumidor, ajude o Procon a fiscalizar. Exige os seus direitos. E olha, vamos para cá, Duarte, sair aqui da loja. Ela não quis que ela está com um pouco de pressa, mas é como o Duarte falou, não tem um centavo, o consumidor tem que receber cinco centavos, não é isso? Com certeza. A empresa que tem um interesse econômico, ela tem que suportar esse prejuízo, ou então ter troco aí a disponibilidade do consumidor. Não demora muito. Chama o gerente, denuncia no Procon, entre com uma ação para que a gente possa mudar essa realidade. Parece pouco, gente, mais de um e um centavo. Imagina quanto que uma empresa dessa não tira no final do dia, não é isso? Com certeza. Exige o seu direito. Você, consumidor, é o principal fiscal da relação de consumo. A minha dúvida é em relação à troca, porque eles sempre dão, assim, sete dias para fazer a troca, né? Aí acaba acontecendo que a gente vai na loja e acabam falando, ah, você não tem direito à troca, tal. Em relação também ao produto. O produto sempre tem um probleminha e fala, ah, aí chega, aí a gente acaba não fazendo a troca. Em relação ao quê? Eles falam lá para a gente, a nota fiscal, que vai fazer a troca e quando chega na loja, está no cupom, né? Quando chega na loja, a gente não consegue fazer a troca. Olha, Sabrina, é importante que o consumidor saiba que, de acordo com o artigo 49, a lei só obriga o empresário a fazer a troca do produto quando a compra é feita pela internet, por telefone ou domicílio. No entanto, se a empresa, se a loja aqui, por exemplo, na Roa Grande, promete a você, consumidora, que vai trocar em até sete dias, ela tem que trocar, porque a oferta obriga o proponente. Se não realizar a troca, exige os seus direitos, não somente na loja, mas formalizando a reclamação do Procon. Mas é importante também que você, Sabrina, você, consumidor, tenha algum documento que comprove isso. Não fique tão somente acreditando na palavra daquele vendedor, porque, infelizmente, hoje em dia, nem todos cumprem as suas palavras. Então, eu tenho a dúvida com a CEMAR, que fez um parcelamento abusivo, sem a minha autorização, e eu queria saber se isso é certo. E aí, Duarte, chegamos pra cá. É muito importante que o consumidor saiba que ele não é obrigado a pagar ou aceitar parcelamentos que ele não aprovou. Se a concessionária de energia elétrica, a CEMAR ou qualquer outra empresa, realiza parcelamentos sem a consulta ao consumidor e sem a aprovação expressa deste, você não é obrigado a aceitar, deve formalizar uma reclamação, primeiramente, junto à empresa, pegar o número de protocolo e reclamar no Procon pra que a gente possa garantir os seus direitos. E aí, tá preparada pra fazer isso? Tô sim. Pronto. E não deixar barato, realmente cobrar os seus direitos, tá bom? Tá ok, obrigada. Pronto, Duarte, tá aí, respondido. Foi bom, né, Duarte, a passagem aqui pela Rua Grande, porque a gente pôde comprovar que o pessoal às vezes tem dúvida, não quer perguntar, e às vezes tem casos que são tão simples e tem como solucionar, né? O que nós podemos perceber é que existem algumas práticas abusivas que persistem em razão do consumidor ou não conhecer ou não exigir os seus direitos. É muito importante que o consumidor, cada dia a mais, conheça e exige os seus direitos pra que a gente mude a realidade da relação de consumo no nosso estado. Muito bem, mas não vai acabar por aqui não, ó. Se você está numa feira livre e um supermercado, liga pra gente que nós vamos até você pra garantir os seus direitos quanto consumidor. Muito bem. Será que a gente vai aparecer na feira do João Paulo? Diz outro lugar aí, Duarte. Nós vamos aparecer em qualquer lugar desse estado. Onde tiver consumidor, lá estaremos para poder esclarecer as dúvidas e fazer com que o direito do consumidor seja conhecido e respeitado cada vez mais. Valeu, pessoal. Valeu. Como é que você faz, Duarte? Proconto?